Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta bem, senta bem Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o porpozão, o porpozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão Então sarra, então sarra, o porpozão, o porpozão Na hora que me escutar, o porpozão Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar, nem vou te criticar, tá de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então senta bem, senta bem